Música Já está funcionando normalmente em Fortaleza o serviço de transporte coletivo por demanda Top Bus+, que estava suspenso desde o final de março por conta da pandemia. O serviço opera em Fortaleza desde dezembro do ano passado e já atendeu mais de 56 mil passageiros desde o início de suas operações. Fortaleza é a segunda capital do país a disponibilizar o transporte coletivo por demanda, que funciona de segunda a sábado. Segundo o Cinde Ônibus, o retorno das atividades segue todos os protocolos de segurança sanitária. Nosso serviço está especialmente adaptado para esse momento, com limpeza e protocolos rigorosos e transportando somente um cliente por vez. Isso mesmo, o serviço está exclusivo. Você pode até levar contigo a sua família ou outras pessoas que te acompanham, mas no máximo até sete pessoas e só se já estiverem com você, incluídas no seu chamado. Você pega a van todinha, só para você e usa como quiser o nosso espaço de 13 assentos. Vende máscara e aproveite. Vamos juntos, isso também vai passar. Luciano Augusto para o Minuto Assembleia. Luciano Augusto para o Minuto Assembleia.